Sua ausência Seu cheiro tá impegnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álbum puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu pedo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu pedo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Abre isso na batera, segura aí, vai Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu cheiro tá impegnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álbum puro Rita, eu desculpo tudo Segura! Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu pedo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu pedo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Tchau! 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 Tchau!